Finalizei o risco que eu ia rapaziada Agora eu vou conferir para você ver quantas caixas deu Seja só, vamos ó Vamos comigo Molilo Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezzeis Dez Dezoito Dezenove Vinte Vinte e uma Vinte e duas Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Vinte e uma Trinta e duas Trinta e três Trinta e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e seis Vinte e sete caixas rapaziada O que que vocês acharam Foi bom ou ruim Show de bola rapaziada E é cedo ainda Agora que é dez e vinte Se eu quisesse ali eu cortava um risco Mas está bom demais rapaziada Agora eu vou para casa mano Passar o resto da tarde todo em casa de boa Aí é isso aí chama na bota que o Zé Salo lavou